Oi galerinha, tudo bom com vocês? Não gostei de ser galera Oi gente, tudo bom com vocês? Como vocês perceberam, tô há um tempo sem gravar vídeo Sem postar, enfim, sem gravar Faz um tempo Eu estou com uma coisa chamada falta de ideia Que muitas pessoas que são criadoras de vídeo Que são youtubers Tem, né? Que é essa falta de ideia Bom, mas não é sobre isso que eu vim falar Vim falar pra você que assim como eu também Tá no começo do youtube Também tem um objetivo Também tem um sonho E eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma Isso é tanto pra quem tá no começo Tanto pra quem gostaria de estar aqui fazendo o que eu faço Gostaria de estar com a sua carinha Estampada nas telas do youtube Pras pessoas verem A primeira coisa que eu quero falar pra vocês É que assim Tu tem que começar o teu canal Tendo na tua cabeça Que as pessoas que convivem com você As pessoas que estudam na sua sala E todos à sua volta Vão ver o que você faz Vão te conhecer De algum jeito Alguém vai contar Mas as pessoas vão saber Vai ter Eu tenho meu canal Eu tenho meu canal há um tempo E eu parei o meu canal Gente Por vergonha Não por vergonha Não por vergonha Só por vergonha Mas por zoarem Por não gostar de Por exemplo Olhar os meus vídeos Então Essa é a primeira dica Que eu tenho pra dar pra vocês Primeira dica Gente Esteja ciente Que todo mundo vai ver o seu canal Talvez Obviamente Que não vai ser todo mundo Que vai ver Até o cara da padaria Que você compra os pão Ou um doce Porque na padaria Não tem só pão Mas Enfim A segunda coisa Faça o seu conteúdo Crie os seus vídeos E assista a eles E veja que você gostou dele Não poste nada na internet Que você tenha vergonha de si mesmo Poste somente coisas Que você olha E você não sente vergonha Talvez você não goste Do que você Tipo por exemplo Eu Gravo milhares de vídeos Milhares não Mas eu gravo muitos vídeos E geralmente eu olho E não posto alguns Porque eu não gostei Tanto da minha aparência física Tanto do conteúdo Tanto do que eu falei Se eu falei coisa errada Se eu não falei Ou do jeito que eu estou no vídeo Sei lá Então A segunda dica Não poste vídeos Que você mesmo não goste Porque se alguém Me enviar para falar para você Que não gostou do seu vídeo Vai ser muito mais fácil Você ficar triste Se você também não tiver gostado Agora se você tiver gostado E viu que aquele vídeo está bom E a pessoa que me envia Não gosta Porque ela não gostou Gente Não dá a mim Entendeu? A ideia desse vídeo Não é dar dicas O tempo todo para vocês Mas poder contar também O que eu já passei Por exemplo Nos tempos de hoje Eu não tenho mais vergonha Eu falo com as pessoas Sobre o meu canal Eu conto sobre ele Os amigos do meu namorado Sabem do meu canal As pessoas que não sabiam Sabem do meu canal O pessoal da minha cidade Descobriu de alguma forma O meu canal E deve estar assistindo esse vídeo Oi Então O importante É tu não ter vergonha De estar mostrando a tua cara A tapa Para as pessoas Porque gente Para te julgar E gente Para zoar O que tu faz Vai ter várias Mas gente Para fazer o que tu faz E ter a coragem Que tu tem De estar aqui Mostrando a sua cara Não vai ter Entendeu? Porque julgar É fácil E falar dos outros É fácil Mas Geralmente Essas pessoas que falam Queriam estar no seu lugar Não estou falando Só como Fazer vídeos Para o Youtube Eu sei que não é Todo mundo Que quer fazer vídeo Para o Youtube Mas vai que essa pessoa Tem um sonho Seja lá qual for o sonho E ela tem medo Ela tem medo Do que os outros vão achar E por isso ela te julga Porque ela não tem A coragem que você tem Eu sei que é difícil Pensar no fato Que as pessoas vão te zoar Mas Se elas te zoarem Vai ser por um tempo Ninguém aguenta E ficar sendo Zoar os outros Direto Pelo menos Eu acho Que ninguém aguenta Ficar zoando Todo mundo Direto Bom No começo do canal Você não precisa Ter coisas boas Para gravar vídeos Como câmeras boas Tripés Excelentes E iluminação Ótima Eu gravo Com um tripé Sim Eu tenho Há um tempinho Já Eu comecei Eu comprei Esse tripé Na época Eu gravava vídeos De violeta Falando nos vídeos De violeta Foi isso Que fez O meu canal Estar onde ele está Hoje Sei que ele não está Muita coisa Mas Né A câmera É uma câmera Da Sony Não sei muito Sobre ela Sei que o zoom Dela é muito bom Ela grava E tira foto Mas ela é Ela é uma fumadora Mesmo Ela é menorzinha Também posso deixar Uma foto aqui do lado Mas desde que eu comecei O canal Eu já usei Tablet Celular Meu celular Tem a qualidade Muito boa Mas eu prefiro Gravar com a câmera Porque eu acho que Eu me sinto melhor Gravando com a câmera Sabe Parece que eu estou falando Mais com vocês Com a câmera Do que com o celular Acho que é porque Eu estou acostumada Mas não tem muita a ver Mas grave com o que você tem Em casa Eu sei que Muitas Você está aqui A Giovanna Minha amiga Ela tem um canal No youtube Aqui Ela está com 24 mil inscritos Isso é muito E ela grava com o celular Dela Ela agora Comprei um tripé Mas depois de um tempo Ela é Então assim Não precisa investir Para tu começar A ter um canal No youtube A não ser que tu queira Alguma coisa relacionada A filmagem Que tem gente que gosta De coisas profissionais Enfim Fotos e tal A luz Que eu uso É a luz Do dia Do sol De fora De lá Então eu só consigo Gravar de dia mesmo Não consigo gravar A noite E o mais importante Acho que essa dica É a mais importante De todas Seja diferente Existem muitos canais No youtube O youtube é um espaço Muito grande É um espaço aberto Então existem muitos Canais no youtube De verdade Vários Seja um diferencial Na sua edição No seu canal No jeito que você fala Enfim Tente ser diferente De alguma forma Não mude você Não tente ser diferente De quem você é Mas sim um jeitinho Do seu canal Tente trazer algo diferente Agora estou aperfeiçoando O meu canal Estou colocando vinheta Estou querendo melhorar Na edição Vou trazer Algumas coisas diferentes Para vocês Eu espero Que eu consiga Vou melhorar A iluminação Estou pensando em Softbox Claro que eu não vou comprar Porque é muito caro Ainda não vou comprar Porque ainda não ganho renda Com o youtube Então falando em renda Do youtube Eu já vou entrar No assunto Da renda Do youtube Eu não ia entrar Agora no assunto Mas já posso entrar A questão da renda A questão do dinheiro Do youtube Gente Não comece um canal No youtube Porque você quer Ganhar dinheiro Não vai dar certo Esquece essa possibilidade Porque não vai dar certo Não vai dar certo Se começar um canal No youtube Com a ideia De que você vai ganhar dinheiro Tipo por exemplo Eu vou postar um vídeo E no outro dia Eu vou estar ganhando Um milhão de reais Por mês Não vai dar certo Eu tenho Essa quantia de inscritos E Eu Já recebi a cartinha Do youtube Sabe aquela cartinha Que vem Com o código Enfim da conta Pra mim Não compensa Retirar o dinheiro Que eu tenho Porque é pouco Tá Bem pouquinho mesmo Assim Acho que não tem problema De eu falar Acho que é até legal Pra quem tem canal pequeno Mas eu devo ter Uns 15 dólares Então Não compensa Pra mim tirar Porque a taxa É grande Então vai Todo meu dinheiro E Esse dinheirinho Que eu tenho É acumulado De cada vídeo meu Tem vídeo meu Que não dá renda Tem vídeo meu Que fica em zero Mas Os vídeos Que mais me deram renda Foram os vídeos Por exemplo Com 20 mil Visualizações Que eu tenho Com 17 mil O da casa Que eu postei ali Por último Que foi um vídeo Que bombou muito Que as pessoas Gostaram muito São vídeos Que me dão Dinheiro Mas Eu não Posto esses vídeos Pensando no dinheiro Eu faço os vídeos Porque eu gosto O canal também Não tenho ele Pensando Em dinheiro Pra ser sincera Com vocês Eu tenho um canal Por Por assim Por gostar De mostrar Me mostrar Que Falar O que eu quero Falar Com vocês E Me expressar Eu gosto Não façam Por dinheiro Façam Por amor Façam Por vontade E E o dinheiro É a consequência Disso Entendeu E não Pensem Que vocês Vão postar Um vídeo E vai Viralizar Da noite Pro dia Eu sei Que acontece Com muitos Canais Mas é Bem difícil Acontecer E as vezes A gente Tá aqui Se esforçando E uma pessoa Posta um vídeo Nada a ver E dá views Isso depende Gente Não fica triste Entendeu Não fica triste Obrigada Pra você Que assistiu Até aqui Eu sei Que ficou Um vídeo Comprido Foi um vídeo Que talvez Foi um pouco Chato Mas eu quis Passar as dicas Que talvez Sejam um pouco Óbvias Mas eu quis Mostrar Que eu passo Por isso Eu passei Por isso Esse negócio De zoação Esse negócio De todo mundo Sabendo meu canal Ainda mais agora Que tá todo mundo Cá sabendo Da minha cidade Lá Enfim É isso Se vocês gostaram De vídeo Não esqueçam De curtir E se inscrever No meu canal Aqui embaixo Também me seguir E me adicionar No Snapchat Que é meu Instagram E meu Snapchat Vão tá aqui embaixo E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau